Olá, capricornianos! E aí, meus amores, tudo bem? Como é que vocês estão? Bem-vindos ao canal Oráculo de Zayla. Pra você que ainda não me conhece, eu sou a Zayla e trago pra vocês a leitura para amor. Segunda quinzena de fevereiro, do dia 17 ao dia 28. Vamos descobrir o que a espiritualidade conta pra vocês, tá bom, meus amores? Segunda e capricórnio, Vênus, Zúbito, Solar e Ascendente. Você sempre pega aquela energia que for pra você, tá, gente? O que tiver a ver com você e o que não tiver a ver com você, solta pro universo, não garra energia que não é sua, tá bom? Na descrição do vídeo, eu estou deixando o meu contato pra agendamento de consultas particulares. A agenda de março já está aberta, meu Deus, a gente já tá falando, né? Do terceiro mês do ano. Ah, Zayla, mas e a primeira quinzena de fevereiro? Meus amores, tá na playlist aqui no canal, no signo de vocês, signo de capricórnio. Vai lá e procura lá na playlist a primeira quinzena de fevereiro, tá bom? Então vamos lá. O que nós temos pra contar aqui espiritualidade sobre amor? A gente tá falando aqui de uma transformação que vai acontecer internamente, tá? Você aí, capricorniano, capricorniana, uma transformação acontecendo dentro de você, tá? Uma transformação de sentimento, uma transformação de visão de mundo, de visão sobre relacionamento, de visão sobre você em relação ao seu relacionamento, se você tá sozinho em relação à sua vida amorosa, o que você quer pra você, né? Na vida amorosa, enfim. Uma grande transformação, tá? E isso vem, obviamente, né, gente, protegido pela espiritualidade, a grande estrela guia. É como se a espiritualidade guiasse essa transformação, guiasse vocês pelo melhor caminho, o que será melhor pra vocês. Então, sim, uma grande transformação acontecendo internamente em relação à vida amorosa, tá? Pra alguns, uma ruptura. Eu vejo uma ruptura mais assim, no sentido de uma ruptura de conceito, sabe? De uma ruptura assim, tipo, vou dar um exemplo. Ah, eu acho que, sei lá, que o meu namorado sempre tem que puxar a cadeira pra mim no restaurante. Daí você começa a pensar diferente. Existe uma ruptura de pensamento. Não, acho que isso não tem nada a ver, né? Eu tô sendo feminista demais. Mais ou menos isso. Eu tô dando como exemplo, tá, gente? Lógico que você vai entender aí a tua situação e vai adaptar a tua situação. Então, uma ruptura de alguma coisa dentro de você, de conceito, uma ruptura de alguma coisa do teu passado que pode ainda estar te atrapalhando no teu momento presente, tá? Então, algo se rompe. Uma ruptura. Não é uma ruptura de relacionamento, ok? Bom, trabalho. Você que tem aí, tá de olho em alguém no seu trabalho, fica esperto, fica esperta, tá? Essa pessoa é uma pessoa muito sensual, né, gente? Essa pessoa tem um sex appeal muito forte. Só que essa pessoa tem segundas intenções, tá? É uma pessoa alegre, é uma pessoa extrovertida, é uma pessoa sensual, é uma pessoa cativante. Mas, no fundo, ela pode estar de olho aí no teu cargo. Ela pode estar de olho em alguma coisa que interessa pra ela em relação ao teu trabalho, à tua função. Então, fica de olho aí pra você não ser seduzido aí pela pessoa errada, tá bom? Gente, para quem está numa relação, para quem está numa relação, você pode entrar aí numa instabilidade emocional, tá? Então, você entra numa instabilidade emocional que te leva a um isolamento. Então, você querendo ficar mais na tua, tá? Você querendo ficar mais introspectivo, tentando entender essa instabilidade emocional, tá? Do tipo assim, a hora eu quero estar com a pessoa, a hora eu não quero. Ah, hoje eu tô afim de ficar sozinho. Aí, depois você tá sozinho. Ah, não, mas seria tão bom se essa pessoa estivesse comigo. Então, uma instabilidade acontecendo dentro de você. E você acaba se isolando, né? Até pra tentar deixar essa instabilidade passar, tá bom? Ok? Gratidão, gratidão, povo cigano. Vamos aí. Três cartas de padilha para o signo de Capricórnio. Viram que tem uma estrelinha aqui, né? Vou deixar essa estrelinha na mesa. Uma estrelinha amarela. Vamos lá, padilha. Três cartas, amor, signo de Capricórnio. O que nós temos a dizer, a revelar, enfim. Para os queridos capricornianos. Gente, já é carnaval, né? Meu Deus do céu. Isso é coisa boa. Eita, Lelê, que energia maravilhosa. Pode ficar feliz aí, viu, Capri? Muitos de vocês que estão casados vivendo um momento excelente do casamento nessa segunda quinzena. Um momento cheio de felicidade, cheio de boa sorte, de boas notícias. Sabe aquele momento assim, sou feliz, estou completa com o meu casamento? Essa é a pessoa e o relacionamento que eu sempre quis é isso, tá bom? Para quem não está casado. Vem aí boas notícias para você relacionado à sua vida afetiva. Vem momento de boa sorte. Coisas boas vindo para você. Olha a energia, tá, gente? Abra energia, vibra positivo para você receber essas coisas boas que estão vindo. Eu só estou vendo coisa boa aqui, tá? Gratidão, gratidão, Padilha. Vamos aí ao tarô. Tarô, o que nós temos aqui para contar para os nossos queridos capricornianos? Vamos lá. O que eles precisam saber? Gente, já convido vocês para se inscreverem no canal. Se inscreve no canal. Deixa o seu like como forma de gratidão aí pela leitura, pelo meu trabalho. Ativa o sininho, não fica de fora dos novos vídeos não, tá bom, gente? Ativa o sininho para você receber a notificação do YouTube de que tem vídeo novo no canal. Compartilha esse vídeo, você pode ajudar alguém. E também deixa o seu comentário, né? A parte mais legal é a troca de energias aí que acontece através dos comentários. Então, vamos lá. Esse é o tarô das bruxas. Vamos lá. O que nós temos aí? A lua, os cinco de pentáculos e os seis de pentáculos. O dois de paus, interessante, o dois de pentáculos e o quatro de espadas. O nove, o nove de pentáculos, a rainha de paus e o pagem de copas. No fundo do deck, quem? Dez de pentáculo. Gente, o dez de pentáculo fala de felicidade. Então, nós estamos falando aqui de uma felicidade concreta, tá? Uma felicidade concreta para muitos de vocês na área amorosa. Para quem tem família, uma felicidade concreta, uma felicidade plena em família. Você dê bem com a vida, tá? Você dê bem. Inclusive, alguns de vocês aí podem ter neném novo na família. Então, curtindo um momento, uma felicidade realmente de realização, de completude, um amor, né? Porque é amor de mãe, né? Amor de pai. Então, neném em família é um amor completo mesmo, né? Tá bom, gente? Esse neném vem para transformar, né? Bom, vamos lá. Gente, vocês aqui, ó, cuidado aí com alguma ilusão que vocês podem ter em relação a alguém, tá? Uma nova parceria aí, vocês vão, cuidado para não se iludir. Vão muito pé no chão com essa nova parceria que vocês vão, vão, que vai aparecer para vocês, tá? Então, alguém novo, alguém novo chegando, uma pessoa bem, bem de vida, uma pessoa que conquistou muita coisa. Tá num momento muito bom, tá colhendo os frutos, né? Da vida dela em relação a finanças. Então, essa pessoa aí vai te oferecer uma parceria amorosa, né? Uma nova parceria para você. Uma parceria aí que você vai olhar para o horizonte de uma forma mais ampla. Essa parceria vem para abrir os seus olhos, abrir o seu horizonte. Só não se iluda. Seja bastante pé no chão, tá? Porque alguns de vocês podem ainda estar num conflito emocional, por alguma razão, quando essa pessoa chegar, quando essa pessoa vier oferecer essa parceria amorosa. Então, alguns de vocês podem estar nesse conflito aí, vocês se iludirem um pouco. Então, o Tauro aconselha vocês a serem bastante pé no chão aí, tá bom? Gente, você que tem um relacionamento com uma pessoa muito diferente de você, vocês são o oposto um do outro. Você podendo se sentir carente, tá? Sabe aquela famosa questão, você tem alguém, mas se sente sozinho, mesmo estando numa relação? Se sente carente, mesmo estando numa relação? Vocês podendo passar por essa situação nessa segunda quinzena. Ter alguém, né? Mas se sentir só, se sentir carente, se sentir de lado, tá? Então, isso pode acontecer. E aí, alguns de vocês vão optar em ter uma conversa com uma amiga. Uma amiga que vocês gostam muito, tá? Uma amiga que vocês confiam. Vocês, de repente, escolhendo essa amiga aí para abrir o coração de vocês sobre essa situação. Se você for essa pessoa, né? Se estivermos falando de uma leitura invertida, uma leitura espelho. Se você for procurado por essa pessoa, para essa pessoa falar, né? Que está passando por esse momento, apenas ouça, tá? Procure não dar muitos conselhos, né? Vida amorosa, a gente mais ouve do que aconselha os outros. Bom, vem novidades para muitos de vocês. Vem novidades aí na vida amorosa, gente, tá? Boas novidades. Olha aí as águas de Iemanjá trazendo novidades para vocês. Não contem para ninguém. Então, todas essas novidades boas que as águas de Iemanjá estão trazendo, fica só para vocês. Fiquem no silêncio. Não contem para ninguém, tá? A vida amorosa de vocês, minhas belezuras, é só de vocês, ok? Só de vocês. Bom, se você aí, de novo, a gente falando de ajuda. Me parece que alguém aqui vai pedir ajuda para vocês, realmente, tá? Ajudem. Ajudem, mas assim. Daquele jeito, né? Mas ouçam do que falem, né? Procurem ouvir essa pessoa, entender essa pessoa, tá bom? Ok? Gratidão, gratidão. Então, vamos lá. Anjos do romance. Temos aí o que para falar para os nossos queridos Capri. O que nós vamos falar aqui? Qual é a mensagem que vocês querem deixar aí para os Capricornianos? Vamos lá. Honeymoon. No próximo feriado, façam uma Lodemel. Fiquem só vocês. Viajem só vocês dois. Sem filhos, sem cachorro, sem periquito, sem papagaio, tá bom? E fatores religiosos. Uma ascensão religiosa aí, podendo atrapalhar a sua relação amorosa. É como se você fosse assumir alguma coisa dentro da igreja, tá? Dentro do seu templo. Enfim, eu não sei qual é a religião de vocês. Não conheço vocês, né, meus amores? Então, pode ser aí que uma ascensão religiosa, você assuma um cargo aí, né? Que vai aí atrapalhar a tua vida amorosa, tá bom? Gente, é isso. Um beijão enorme no coração de vocês. Feliz segunda quinzena de fevereiro. Até a próxima. Tchau, tchau, meus amores. Tchau, tchau.